Caro vascaíno, sócio do Vasco, hoje, no final do dia, nós fomos surpreendidos com uma decisão judicial em segunda instância, golei aqui para os senhores, tendo como agravante o senhor Luiz Roberto Levenciano e como segundo agravante o senhor Roberto Monteiro Soares. E, dessa ação, houve uma decisão do desembargador definindo que a eleição do Vasco deverá acontecer amanhã e presencialmente, de forma exclusiva. O clube já havia se preparado para a eleição, nós já havíamos feito consulta à Vigilância Sanitária, à Secretaria Municipal de Saúde e todas as medidas necessárias para que a eleição ocorresse já haviam sido tomadas. E agora, em caráter de urgência, mobilizamos todos os nossos funcionários, mandamos que todos viessem para São Januário e estamos montando toda a infraestrutura para que essa eleição ocorra amanhã de forma segura e tranquila. Aguardo vocês para a decisão, para essa eleição, que é a eleição mais importante do Vasco nos últimos 30 anos. Saudações vascaínas!